o salve rapaziada derivado leão hoje galera a gente vai viajar ali e vamos lá um povoado chama pinga fogo vou estar mostrando para vocês lá essa localidade tá é um distrito fica aí uns 16 quilômetros daqui onde eu moro vocês vão acompanhar essa viagem vamos pegar br030 já se inscreva no canal clica me segue no instagram tá que vai aparecer para vocês aí na tela só acessar o instagram ou no nos comentários aí beleza vamos seguir a viagem aí bora devagar bora com calma eu muito obrigado a todos que chegaram no canal aí sejam todos bem-vindos e agora gravar esse rolê tô com cinto de segurança tá ajuda bastante a gente vai descer aí e eu sei que a máquina que anda desse jeito beleza galera então bora lá se inscreve no canal ativa o sino tamo junto aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 E aí, vocês acompanhem ainda. Tchau. 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 aqui né e vai retornar galera os caras me seguindo de moto ali não sei o que eles querem comigo então vocês acompanham aí depois a gente volta aqui com mais calma tá não sei o que esse maluco é vinha me seguindo aí eu fiquei com medo hoje em dia cara tá muito perigoso tá muito perigoso qualquer coisinha galera o pessoal tá matando já percebeu isso aí eu ultrapassei ali os caras vinha ali deu ruim eu não fui lá na você vê que eu parei lá eu fui entrar ali na entrada os caras entrou também entendeu agora eu não consegui voltar não eu vou saber que que esses caras aqui é muito perigoso galera hoje em dia a gente levar tudo na na vou tá levando tudo na maldade cara aí tá difícil em dia gente e viver nesse mundo já perceberam qualquer coisinha os cara mata não sei o que tá muito embaçado galera Caraca, velho Mas dá pra ir Parece que o botijão é um pão de dedo, galera Rapaz, deu ruim Parece que o boleto Não deu pra... Pois é, galera Então esse foi mais um vídeo aí Se inscreva no canal Ativa o sino da notificação, tá? Muito obrigado a todos Chegaram aí no canal Deu ruim, galera Deu ruim, deu ruim O boleto não... O carro tá perdendo a força, cara Beleza, galera? Vou tá encerrando o vídeo por aqui Um grande abraço a todos Tá? E muito obrigado mesmo Valeu Tamo junto aí Tchau, tchau Fui